Oi gente, o vídeo de hoje, nós vamos estar indo buscar o Miguel da escola, gente. Tchau, tchau. E aí A escola está fechada, eles estão esperando aqui. O Miguel da escola é o Domingues. A escola está fechada, eles estão esperando aqui. A escola está fechada, eles estão esperando aqui. Olha gente, aqui perto da escola tem a lojinha de doces. A escola está fechada, eles estão esperando aqui. 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 Será que é o que eu gosto de ficar? Você sabe que se encontrar, você deveria ir em verão. Não sei. Vai poder receber ontem e ontem, e aí não aconteceu. Sim. Não pode ser que ir mais ele e ser funcionado. Eu acho que ir pra mim. Ei, não! Eu já cheguei. Toma aqui. Toma aqui. Foi boa escola, Miguel? Não. Bora, gente. Vamos lá. Vamos lá, gente. Olha aí, Miguel. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, tia. Vamos lá, tia. Vamos lá, tia. Só tô trabalhando lá. Já chegou, gente. Olha aí, Miguel. Foi boa escola, Miguel? Foi boa escola, Miguel? Foi boa escola. Vou tirar a máscara, já. Vou tirar a máscara, já. Então, gente. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero vocês terem gostado. Nós Buscando Miguel da escola. Se você gostar do vídeo de hoje, dá um joinha. Então, gente. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau.